Olá pessoal, vamos lá então agora para o nosso quarto exercício resolvido. Esse aqui que é um exercício bastante difícil, né, para uma prova de vestibular, porque toma bastante tempo para a gente fazer, mas é um exercício bastante completo, né, a gente vai conseguir revisar a grande parte da matéria que a gente viu até agora. Então olha só, o exercício diz o seguinte, dados os pontos A, B e C, sendo que o ponto A não possui as duas coordenadas, ele te deu aqui o x igual a 2, e o teu valor y, tu não sabe ainda quanto que vale, tu sabe que ele vale só y, e o ponto B, que tem as duas coordenadas x e y, e o ponto C também. O que o exercício pede? Qual deve ser o valor de y para que o triângulo ABC seja retângulo em B? Então olha só, nós temos três pontos, nós temos que formar com isso um triângulo, e ele quer que obrigatoriamente esse triângulo seja retângulo. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Eu já marquei aqui no nosso gráfico o ponto B e o ponto C, que são aqueles pontinhos que ele nos deu prontinho, tá? O que acontece, gente? Acontece que o ponto A, que é o último que falta para a gente fechar aqui o nosso triângulo, ele não tem um valor de y, a gente sabe que ele está em o quê? x igual a 2, porém a gente não sabe aonde aqui no eixo y que ele se encontra. Então olha só, eu tracei aqui uma reta vertical, x igual a 2, onde todos os pontos sobre essa linha pontilhada tem x igual a 2, ok? E a gente tem que encontrar qual é o valor de y que faz esse triângulo ser um triângulo retângulo, ok? Então olha só, vamos parar para pensar. Ele pediu para o nosso triângulo retângulo, pensa, olha só, ele disse o seguinte, né? Para que o triângulo ABC seja retângulo em B. Então obrigatoriamente o nosso ângulo reto, o nosso ângulo de 90 graus, vai ser encontrado aqui, ok? Nesse pontinho B. Então repara, gente, eu vou traçar aqui uma linha pontilhada também para a gente conseguir enxergar mais ou menos como é que vai acontecer o nosso exercício. Eu tracei essa pontilhada aqui que faz um ângulo de 90 graus com esse ladinho, certo? Então obrigatoriamente aonde que se encontra o nosso ponto? O nosso ponto certamente se encontra aqui, né? No encontro entre essa linha aqui que faz 90 graus com esse lado e entre esse x igual a 2. Então repara, eu vou traçar aqui agora para a gente o nosso triângulo retângulo, ok? E aqui dentro, gente, aqui a gente conseguiu encontrar visualmente como que está o nosso triângulo retângulo. Por que eu sempre faço isso, hein? Vocês já devem perceber nos exercícios anteriores que eu sempre faço algum desenhinho, alguma coisa antes de a gente começar a calcular. Já podia começar direto calculando e tal, tal, tal. Mas aqui, gente, o que a gente já consegue perceber, né? Olha só, esse ponto B aqui é 1 e menos 4, certo? 1 e menos 4. Então repara, esse pontinho aqui que a gente encontrou é o quê? Ele é menor do que menos 4, talvez ele seja menos 5, talvez ele seja menos 6, dependendo do quão bom está ou não o nosso desenho aqui, certo? Mas a gente já sabe mais ou menos o que a gente espera do nosso resultado, tá? Então isso é bom porque lá no final do exercício, digamos que tu encontre um Y positivo. Está errado, né? Tu sabe porque está totalmente errado, porque o ponto está aqui embaixo, ok? Então olha só, vamos começar a resolver isso daí, então. O que a gente vai fazer nesse exercício é basicamente o seguinte. Para encontrar se um triângulo é retângulo ou não, qual é a condição que a gente vai ter que respeitar? Nós queremos que esse triângulo seja retângulo. Como esse ângulo de 90 graus está aqui, onde que estão os nossos catetos e a nossa hipotenusa? Nossa hipotenusa, lembra lá da geometria plana, né? Está aqui, né? Oposta ao ângulo reto. E esses outros dois ladinhos aqui são catetos, que vai ser o ladinho que eu vou chamar de BC, como esse ponto é o ponto A, eu vou chamar de AB, ok? E a nossa hipotenusa nós vamos chamar de quê? Já que a gente está fazendo, né, vamos fazer nesse sentido, né, de A até B, de B até C, de C até A, ok? Para a gente ficar, né, com o nosso fluxo nesse sentido assim, ok? Então vamos lá, vamos começar a calcular. Eu já copiei aqui os nossos pontos e a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Para garantir que essa coisa aqui vai ser retângulo, a gente tem que fazer o quê? O teorema de Pitágoras, que diz, né, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então olha só, nossa hipotenusa é o CA, então a gente vai dizer o quê? Que o CA ao quadrado tem que ser igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos, que vai ser BC ao quadrado mais AB ao quadrado, ok? Então tá, gente, agora o que tem que fazer basicamente é começar a calcular. Então olha só. Nós temos aqui, né, já copiado cada um dos pontinhos. E o que a gente tem que fazer, eu vou copiar aqui de novo para a gente não ter que ficar mudando de folha o tempo todo, né, é CA ao quadrado igual a BC ao quadrado mais AB ao quadrado. Então o que a gente tem que fazer agora é calcular, né, quanto que vale cada um desses ladinhos. Repara o seguinte, né, o único lado que a gente já pode calcular de cara, assim, ver o valorzinho, é o BC. Por que que é o BC, gente? Porque o BC a gente tem os pontos cheios, né, tem a coordenada de X, tem a coordenada de Y. Então eu vou começar calculando o BC para a gente fazer isso aqui de um jeito bem ágil, tá? Então olha só. Como nós já avançamos bastante aqui na matéria, eu parto do princípio que vocês assistiram a aula de distância entre dois pontos, já viram alguns exercícios de distância entre dois pontos sendo resolvidos, e vocês vão acompanhar bem rápido comigo aqui como é que a gente calcula isso, né? Se a gente quer calcular a distância de B entre C, isso aqui é igual a quem? A raiz, né, do X do alvo menos X da origem elevado ao quadrado, Y do alvo menos Y da origem elevado ao quadrado. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui bem rapidamente. Então olha só. X do alvo menos X da origem, 3 menos 1, 3, 3 menos 1 elevado ao quadrado, mais quem? Y do alvo, que é o menos 1, menos o menos 4, tudo elevado ao quadrado e tira a raiz. Quanto que vai dar essa coisa toda aí, gente? Isso aqui vai dar igual a raiz de 3 menos 1 que dá 2, 2 ao quadrado que dá 4, mais quem? Menos 1 menos o menos 4, isso aqui vai ficar mais 4, menos 1 mais 4, que dá 3, 3 ao quadrado que dá 9. E portanto nós chegamos que o nosso lado BC é igual a raiz de 13, ok? Beleza. Esse aqui foi o fácil. Agora começam os outros que são um pouquinho mais difíceis, né? O nosso BC está prontinho aqui. O que a gente tem que calcular agora? O nosso CA e o nosso AB. Então vamos lá. Vamos começar então calculando o nosso CA. Como é que vai ficar o nosso CA aqui? Nosso CA. Eu já vou puxar mais para o lado que eu já sei que ele vai ficar um pouco grande. Então o CA vai ser igual a quem? Vai ser igual a raiz de quem? Alvo menos origem. Alvo menos origem. Então vamos lá. X do A menos X do C. O A é o alvo C é a origem. Então X do A menos X do C. Então vai ficar 2 menos 3 elevado ao quadrado. Ok? Mais quem? Agora o Y, né? O Y do A menos o Y do C. Então vai ficar o Y menos o menos 1 elevado ao quadrado. E tudo isso aqui a gente tira a raiz. Simplificando isso, gente, quanto é que dá? 2 menos 3 que vai dar 1. 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado que dá 1. E esse cara aqui como é que vai ficar? Vai ficar Y menos... O menos 1 vai ficar mais 1. Então Y mais 1 elevado ao quadrado. Podemos mexer em mais alguma coisa por enquanto, gente? Não, né? Por enquanto é só isso aqui que a gente pode fazer. Então tá aqui o nosso CA. Repara como dá bastante conta esse exercício, né? Não é muito simples de a gente fazer. Então vamos lá. O CA a gente já fez. O BC a gente já fez também. E agora só falta o AB. Vamos lá. O AB. AB vai ser igual a quanto, então? AB vai ser igual a raiz de quem? X do B menos X do A. O que vai dar isso daqui? 1 menos 2 elevado ao quadrado. Ok? 1 menos 2 elevado ao quadrado. Mais quem? Agora o Y do B. Quanto que é o Y do B? É o menos 4. É o menos 4. Menos quem? Menos o Y do A, que é Y. E tudo isso daqui a gente eleva ao quadrado e tira a raiz. Simplificando isso daqui, como é que vai ficar, gente? Nós vamos ficar com AB igual a raiz de 1 menos 2, que vai dar menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, que dá 1. Mais quanto? Esse daqui vai ficar exatamente como tá, né? Menos 4 menos Y. Tudo elevado ao quadrado e tira a raiz. Tá aqui o nosso AB. E também não dá pra simplificar mais. Beleza, gente? Agora a gente conseguiu aqui calcular direitinho quanto é que valia cada uma das partes. Certo? Agora o que a gente vai fazer na próxima etapa? Na próxima etapa a gente vai substituir esses valores aqui todos dentro da nossa equaçãozinha mãe ali, né? Que é o CA ao quadrado igual a BC ao quadrado mais AB ao quadrado. Ok? Então vamos lá. CA elevado ao quadrado. Vamos copiar aqui o nosso CA. Nós vamos ter então a raiz. Nós vamos ter aqui a raiz de quem? De 1 mais Y mais 1 elevado ao quadrado. Tira a raiz e tudo eleva ao quadrado. Ok? Agora nós vamos ter quem? BC elevado ao quadrado. Quanto que é o BC? BC é a raiz de 13. Então nós temos a raiz de 13 elevado ao quadrado. Mais quem? Faltou só o nosso AB que é o último que a gente tem lá. Que vai ser quanto? Vai ser igual a raiz de 1 mais menos 4 menos Y. Tudo elevado ao quadrado. Tira a raiz e eleva toda a raiz elevada ao quadrado. Certo? Daqui pra frente ficou fácil, né? Agora finalmente a gente chegou numa coisa um pouco mais amigável. Miguel, tu é louco? Tá louco, cara? Bah! Olha o tamanho dessa conta. Repara. Raiz corta com o quadrado. Raiz corta com o quadrado. Raiz corta com o quadrado. O que que sobrou aqui, gente? Sobrou simplesmente 1 mais Y mais 1 elevado ao quadrado igual a 13 mais 1 mais, abre parênteses, menos 4 menos Y elevado ao quadrado. Ok? O que que vai sobrar daqui? Esse 1. Corta com esse 1 aqui e não dá mais pra cortar 1 mais nada, né? A partir de agora a gente vai abrir esses produtos notáveis pra simplificar essa coisa toda. Quadrado do primeiro é Y ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo é 2Y mais o 1 ao quadrado que é 1. Ok? Só tirando os produtos notáveis. Isso aqui é igual a 13 mais quem? Menos 4 elevado ao quadrado é 16. Duas vezes o primeiro vezes o segundo vai ser duas vezes o menos 4 que é menos 8. menos 8 vezes menos Y que vai ser mais 8Y. Mais quem? Menos Y elevado ao quadrado que é Y ao quadrado. E agora, gente, começa a chacina. Vamos lá. Y ao quadrado corta com Y ao quadrado. Não dá pra cortar mais nada, né? Não é muita coisa que a gente pode cortar. Achei que ia cortar bastante coisa. Tudo que tem Y pro lado, tudo que é só número pro outro. Então nós vamos ficar com 2Y menos 8Y que vai ser igual ao... 13 mais 16 que é 29. 29. O 1 vem pra cá como menos 1. E é isso aí, né? Nós vamos ficar com menos 6Y igual a 28. E portanto isso aqui vai dar o quê? Y igual a 28 dividido por menos 6. Simplificando um pouquinho isso daqui, né? Simplificando por 2, nós vamos ficar com menos 14 dividido por 3, né? Dividir por 2 em cima e embaixo. Ok, gente? Então repara. 14 dividido por 3 é quanto mais ou menos, né? Se fosse 15 dividido por 3, seria 5. Então isso aqui dá um pouquinho menos do que 5. Vamos olhar lá no nosso desenho, no começo, quanto é que isso aqui vale, né? Olha só. Lá no nosso desenho, a gente viu aqui, né? Nós temos aqui o menos 4, certo? Aqui seria o 5. Então olha só. É um pouquinho menos do que 5. Vocês viram a importância, gente, de a gente fazer um desenho bem feito? Quando a gente faz um desenho bem feito, a gente chega no final e a gente consegue bater a resposta e ir dormir tranquilo, né? Bom, acertei o exercício, tá tudo ótimo, vou passar na minha prova, no meu vestibular, seja lá o que for. Certo, gente? Então, esse foi um exercício bastante difícil, vocês estão vendo que o exercício de geometria analítica acaba ficando grande, mas é isso aí, só ir fazendo passo a passo, tomando cuidado com as contas, que a gente chega lá. Ok, gente? Muito obrigado e continue aí na sequência com mais exercícios resolvidos. Muito obrigado e até logo.